Olá você meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal, sejam todos bem-vindos a um vídeo especial que eu preparei para vocês nessa data 25 de agosto, dia do soldado e também dia de Duque de Caxias, pois ele é o patrono do exército brasileiro. É o aniversário hoje, ele nasceu no dia 25 de agosto de 1803, aí fiquei no Rio de Janeiro em Duque de Caxias e faleceu em 7 de maio de 1881 em Valença, no Rio de Janeiro. Ele também ocupou o cargo de primeiro-ministro do Brasil entre 1875 e 1878. Ele que foi batizado com o nome Luiz Alves de Lima e Silva, ele liderava a tropa do exército brasileiro em guerras como das platinas, 1851, Vinícius da Gaúcha em 1866, pô, também da guerra do Paraguai em 1869. Breve biografia sobre o patrono do exército brasileiro, Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. E vamos aqui para as suas cédulas, eu trouxe aqui três cédulas, dá para notar que elas são diferentes, a gente tentar aproximar mais um pouquinho, então, temos duas cédulas aqui da primeira estampa, lá de 1944, uma autografada sem as microchancelas, tá? Essas aqui já tem as microchancelas, essa aqui foi a primeira cédula. E tem a segunda estampa a partir de 1949. Então, quem tem essas cédulas, alguma delas são cédulas raras, que valem um bom dinheiro. Algumas dessas juntas chegam a valer 4 mil reais. Quem herdou essa cédula pode estar guardada dentro de livro, dentro do documento de imóveis antigos, de carros antigos, tá? Ou até mesmo em cofres. As pessoas tinham a maneira de guardar essas cédulas direitinho em cofres. Isso aqui não é vandalismo, tá, pessoal? Isso aqui é uma assinatura diretor da caixa de amortização. Inclusive, pegar devagarzinho com a cédula nova, está até vazado, é a caneta tinteiro. Então, muita gente fala que você botar a mão numa cédula flor de estampa, ela deixa de ser flor de estampa. Se você vender uma cédula, sempre leva. Vai na papelaria, compra isso aqui e bota ela esticadinha. Ninguém vai perceber que você manipulou ela. E também é o seguinte, notem que essas cédulas eram autografadas uma por uma de próprio punho. Você acha o quê? Que as pessoas usavam luva para autografar essas cédulas? Naquela época não tinha ar-condicionado, casa da moeda, um calor insuportável, gente suado. E o cara passava o dia todo autografando e jogando para o lado do cédulo. Era alguém pegando e botando no... Antigamente não era nada embalado. A pessoa contava sem cédula, enrolava o lacre, carimbava e despachava para o banco. Tudo manualmente. Então, não era para vir nos catálogos valor de cédulas flor de estampa. Então, nenhuma delas era para ser flor de estampa. Vamos falar dos valores. Antes de chegarmos aos valores dessas cédulas, queria agradecer meus mais de 170 mil inscritos. Pedir para quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais, não perder as playlists por termos. O que é playlists? É onde eu facilito vocês a encontrar um determinado vídeo. Eu tenho uma playlist somente de cédulas, tenho uma playlist somente de moedas de prata, outra somente de moedas de cobre, bronze lá do Império, Brasil Colônia. Tenho duas playlists só de cédulas e moedas internacionais. Essa playlist tem mais de 100 vídeos em cada playlist dessa. Tenho uma playlist com 41 vídeos só de moedas americanas. Eu tenho uma playlist baseada em catálogo novo de moedas, de erros. Tenho do catálogo do mestre Vieira também. Então, existe playlist para tudo. Então, você, quando entrar no canal, vai nas playlists que você encontra uma moeda ou uma cédula que você deseja, tá? Inclusive, valores atualizados e corrigidos, porque aqui a gente tem isso. Falando de cédulas, mas deixar bem claro que tem lá as playlists de vídeos baseado no catálogo novo 2023, do mestre Edil Gomes e Lucimar Bueno, terceira edição. Eu tenho outra playlist já com o catálogo novo Vieira, o 20º mês saiu agora em julho de 2023, ele vai até 2024. E temos aqui o catálogo de cédulas, baseado também no catálogo Vieira, os dois verdinhos, né? Esse aqui é o de cédula, esse aqui é de moedas brasileiras, tá? Então, vamos aos valores dessas cédulas. Vamos começar pela primeira cédula aqui, da primeira estampa. As cédulas autografadas, as cédulas normais, tem cédulas normais e cédulas que não circularam, são cédulas de ensaios. Então, 1944 a 1960, cédula primeira estampa. Então, tem com chancelas e tem a primeira aqui, ó, de 1 a 500 é autografada. Vale em média aí, R$ 5,00 no MBC, R$ 15,00 soberba, R$ 30,00 é uma flor de estampa. Mas isso aqui é valor de referência, tá, gente? Essa cédula autografada, aqui no Rio de Janeiro, ninguém está vendendo essa cédula. Mesmo não sendo flor de estampa, é no mínimo R$ 50,00 uma cédula dessa, tá bom? Então, você que tem uma cédula dessa em boas condições, ou semi-nova, flor de estampa, então, é sem pau uma cédula dessa. E as demais valem também em torno de R$ 5,00, aqui R$ 10,00, aqui R$ 20,00. Do Duque de Caxias, da primeira estampa, tá? Lançada a partir de 44, circula até 1960. A segunda estampa, a partir de 1956 até 1965. Está marcando aqui todas elas, em média R$ 2,00, R$ 3,00, aqui R$ 5,00, soberba. Essa aqui vale um pouquinho mais, R$ 18,00 dessa série aqui, ó, R$ 661,00 a R$ 900,00. Mas, uma cédula dessa está em média, aqui no Rio, entre R$ 5,00 e R$ 10,00, aqui, mais ou menos, em boas condições, está R$ 15,00, mais ou menos. Na flor de estampa, é R$ 30,00 a R$ 50,00 também, tá? A parte de trás das duas cédulas, que eu ainda não mostrei ainda, militar de Resende, mostra bem de pertinho, uma construção incrível. Centro de Aperfeiçoamento de Praça, Escola Militar de Resende. A parte das duas cédulas são iguais, mesmo a da primeira como a da segunda. Agora, vamos para as cédulas secretas, cédulas que não deveriam circular. A maioria, é claro, que não circulou. Cédulas de ensaios e provas. Vamos ver. Péssima e sem valor, geralmente ela vem com carimbo. Cédula modelo ou sem valor. As do real vêm assim, sem valor. Mas todas elas são zeradas. Zeradas, mas algumas acabaram se misturando em circulação. Cédula modelo, modelo, vou mostrar para vocês. Fotografada, modelo, primeira estampa, aquela que eu mostrei, vale em torno de 150 MBC, 250 Sobeba, 600, uma flor de estampa. Na cédula de 1944, mostrei errado, mostrei errado aqui. Mostrei de um cruzeiro, mas é de dois cruzeiros. Espécie de 1944, vale 120 MBC, 220 Sobeba, entre 500 e 600, uma flor de estampa. Não está aqui, retificando. Dois cruzeiros, vai lá e pega carona na cédula de um cruzeiro também. Modelos de dois cruzeiros verdinha. Saiu uma em 55, uma em 56 e a outra em 58. Cédula de um modelo, dois cruzeiros do Caxias. Vale média, 250 MBC, 500 Sobeba e 1.200 uma flor de estampa. Então, aqui, 3.400, com 600 da outra, 4.000 reais, mais ou menos, uma cédula dessa. Essas cédulas juntas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, qualquer cédula que vocês encontram assim, muita gente diz que são cédulas vandalizadas, rabiscadas. Essa aqui é assinatura, rúbrica, o autógrafo do diretor da caixa de amortização. São cédulas valiosas. Essa aqui nem tanto, mas tem muitas cédulas que valem muito com esses autógrafos aí. Por exemplo, a cédula autografada, sem as microchancelas. Aqui, outra aqui. Já o Alvaro Brandão. Assinatura muito procurada por colecionadores. Beijo.